Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho, cliquem aqui e inscrevam-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar atualizado de todos os novos vídeos, novos conteúdos que são disponibilizados aqui no nosso canal. Compartilhe também os vídeos nas redes sociais, dê um gostei, um famoso like, um joinha no vídeo, se possível aí vamos juntos cada vez mais melhorar o nosso conhecimento na contabilidade, e não só na contabilidade, até por isso eu trouxe aqui uma frase inspiradora antes de começar os nossos estudos, vamos lá, lê rapidinho. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, provérbios. Então é isso aí, vamos adquirir conhecimento não só na área da contabilidade, mas como também na área da vida. Com sabedoria, com conhecimento, a gente vai longe aí. Então é isso. Ah, lembrando também que tem a nossa página no Facebook, o facebook.com.br contabilidade TV, curta a nossa página no Facebook, muita coisa interessante, tem lá, material totalmente grátis, alguns memes engraçados para poder descontrair um pouco, fora que você pode ficar mais ligado aí com a comunidade de contadores do Brasil afora e fazer novas amizades. Então curta a nossa página no Facebook. Vamos finalmente ao que interessa, que é resolver a questão número 05, que fala sobre assunto aí de depreciação. Esse assunto, né, essa questão caiu no segundo exame de suficiência de 2014, na prova de bacharel. Então vamos resolver a lei juntos. Questão 5. Uma sociedade empresária apresentava ao final do exercício de 2013 um saldo de R$ 1.530.000,00 na conta, máquinas e equipamentos, assim discriminado. Então o equipamento A, né, ele foi adquirido, aquisição ali no dia 2 do 3 de 2012 e o custo de aquisição era R$ 680.000,00. O equipamento B, ele teve aquisição no dia 1 do 6 de 2013, tendo o custo de aquisição de R$ 510.000,00. O equipamento C, né, no dia 1 do 10 de 2013, ele foi adquirido, tendo o custo de aquisição de R$ 340.000,00. O total aqui, né, é esse saldo que corresponde a R$ 1.530.000,00. Beleza, então aqui está discriminado, né, tem os equipamentos, quando ele foi adquirido e os seus valores. Continuando a ler o enunciado, a empresa realiza a contabilização mensal dos encargos de depreciação e utiliza para todos os equipamentos uma taxa anual de 24%. Além disso, considera o valor residual igual a zero. Todos os equipamentos entraram em uso na data de sua aquisição. Considerando-se os dados acima, assinale a opção que apresenta o valor dos encargos com depreciação no ano de 2013. Aí ele tem aqui, né, quatro alternativas, vai da letra A à letra D de dado, temos que estar encontrando uma alternativa correta. Então, as dicas aí, né, é que o valor residual é igual a zero, tem que estar lembrando disso. E ele quer os encargos com depreciação apenas do ano de 2013. Então, também é muito importante essa informação. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e em seguida tentarem responder. Se você não conseguir responder o exercício, eu vou deixar uma dica, né, lá na frente. Então, pause o vídeo e tente responder do jeito que tem agora. Depois eu vou estar mostrando uma dica para vocês. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Não deu certo ainda, não conseguiu? Bom, então eu vou deixar uma dica para vocês aí. Vamos lá. Dica. A questão é da três equipamentos. Tem o A, o B e o C, com as respectivas datas de aquisições. A questão ainda utiliza a taxa de 24% ao ano de depreciação para cada um desses equipamentos. E que não tem nenhum valor residual. A grande pegadinha dessa questão está no último parágrafo em negrito, pois a mesma pede apenas os encargos de depreciação do ano de 2013 e não a depreciação acumulada, né, de todos os anos, no caso. Ele quer apenas a depreciação do ano de 2013. E o equipamento A não deve ser depreciado o ano de 2012. Então eu vou voltar aqui para o enunciado, né, vou pedir para vocês novamente pausarem o vídeo e tentarem responder, né. Se mesmo assim com essa dica vocês não conseguirem, aí eu vou estar mostrando um passo a passo como que resolve essa questão. Mas a grande pegadinha, a sacada aí, né, é que ele quer apenas a depreciação do ano de 2013. Ele não quer toda a depreciação acumulada. Você pode ver que aqui no equipamento A, né, ele começa, a aquisição dele foi em 2012, né. Mas ele não quer saber o ano de 2012. Ele vai querer saber apenas a depreciação desse equipamento A no ano de 2013, apenas a depreciação do equipamento B do ano de 2013 e apenas a depreciação do equipamento C do ano de 2013. Soma tudo, vai ser o valor aí da depreciação acumulada, né, que ele quer. Então pause novamente o vídeo e tentem responder. Em seguida eu vou estar mostrando a resolução do exercício para vocês. Valeu? E aí pessoal, novamente, né, voltando aqui, agora em definitivo, né, como diz o Galvão Bueno para, né, definitivamente responder a questão. Então vamos lá, né, falei em Galvão Bueno, nem gosto da narração dele, mas enfim. Porque ele fala, agora voltamos em definitivo. Agora em definitivo aqui, então. Para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. E vamos estar resolvendo aqui um passo a passo. O primeiro passo do exercício é estar retirando ali as informações, né, do enunciado. Então fiz aqui uma tabelinha, né. Coloquei aqui o equipamento A, o B e o C, né. O custo de aquisição do A foi 680 mil reais, do B foi 510 mil reais e do C foi 340 mil reais. Apenas copiei essas informações aqui, né, e passei para a minha tabelinha. Para poder estar facilitando. Depois, a gente vai ter que ver a depreciação anual de cada um desses equipamentos. O exercício nos fala que uma taxa anual de 24% é usada para todos os equipamentos, né. Então a depreciação que é utilizada para todos os equipamentos é com uma taxa anual de 24%. Então é um cálculo muito simples, né. Basta você pegar ali, né, 680 mil vezes 24%. Você vai chegar nesse valor de 163.200, né. Bastaria você pegar a sua calculadora ali, né, e calcular a depreciação aí, né. 680 mil vezes 24%. Você chegaria nesse valor de 163.200. A mesma coisa vale aqui, né. Você vai pegar ali 510 mil do equipamento B, que é o custo de aquisição total, vezes 24%. Você vai encontrar a depreciação de um ano, né. Então em um ano ele vai depreciar ali 122.400. Que nada mais é do que 24% do valor de custo de aquisição de 510 mil. O mesmo procedimento que você faz ali para o equipamento C. Teve um custo de aquisição de 340 mil reais, vezes 24%. Quer dizer que ele deprecia ao ano 81.600. Então é isso, né. Beleza, calculamos aqui a depreciação anual. Agora vamos calcular a depreciação mensal de cada equipamento. Se o equipamento A ele deprecia por ano 163.200, como a gente já calculou. Então a cada mês ele vai depreciar o valor de 13.600 por mês. Como que eu fiz esse cálculo? Peguei ali o valor total de um ano, 163.200. E dividir por 12, que significa 12 meses. Com essa divisão você vai encontrar o valor mensal, né. Então a cada mês o equipamento A deprecia 13.600. A cada ano ele deprecia 63.200. Tranquilo. O mesmo procedimento você faz aqui para o equipamento B, né. Se a gente descobriu aqui do lado esquerdo que a cada ano ele deprecia 122.400. Para você calcular o mensal, basta você pegar 122.400 e dividir por 12 meses. Você vai encontrar o valor de 10.200 reais. Então a cada mês ele vai depreciar 10.200 reais o B. E a cada mês o C vai depreciar um valor aí de 6.800 reais, que seguiu o mesmo raciocínio. Pegue o valor total ali da depreciação do ano, divide por 12. Você vai chegar ali no valor mensal. Agora o grande segredo da questão é ver quantos meses que a gente vai depreciar a cada um, né. O exercício nos fala que ele quer a depreciação do ano de 2013 apenas, né. A gente vai ver que o equipamento A, ele foi comprado em 2 de 3 de 2012. Então a gente vai desconsiderar totalmente o ano de 2012, porque ele quer saber a depreciação acumulada apenas do ano de 2013. Então a gente desconsidera a depreciação do ano de 2012 e vai começar a contar a partir de janeiro de 2013. Então de janeiro de 2013 até dezembro de 2013 vai dar um total de 12 meses. Então a gente vai depreciar 12 meses. Se a cada mês ele deprecia 13.600, né. 13.600, então em 12 meses ele vai depreciar um ano inteiro, né. O valor de 163.200, né. Basta você pegar ali 13.600 vezes 12 meses, né. Você vai chegar nesse valor aqui de 163.200. O equipamento B, ele vai ser depreciado apenas 7 meses, porque ele foi adquirido em 1 dos 6 de 2013. 1 dos 6 de 2013. Então, mês 6, né, dá um mês. Mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, 11, 12. Dá um total de 7 meses, então, né. A partir de 1 dos 6 de 2013 até o último dia de dezembro, né, dá um total de 7 meses. Então a gente coloca aqui como que depreciou 7 meses no ano de 2013. Então o cálculo vai ser o quê? Vai ser 7 meses vezes a depreciação mensal, que é 10.200. A gente já encontrou aqui, né. Então 7 meses vezes 10.200, ele vai depreciar no ano de 2013, 71.400 reais, que equivale apenas a 7 meses. E o equipamento C, ele foi adquirido lá em 1 do 10 de 2013. Então a gente vai depreciar apenas 3 meses, né. Vai depreciar o mês 10 inteiro, o mês 11 inteiro e o mês 12 inteiro. Então são 3 meses, né, total de meses aqui do equipamento C no ano de 2013. 3 meses, né, vezes o valor mensal de depreciação do equipamento C, que é de 6.800, você vai chegar ali no valor de 20.400 reais, né. Tranquilo, então. E agora a resposta final do exercício. Ele pede pra gente, considerando esses dados acima, assinale a opção que apresenta o valor dos encaios com depreciação no ano de 2013. Então os encaios com depreciação no ano de 2013 nada mais vai ser do que os 12 meses do equipamento A, que deu 163.200, mais os 7 meses do equipamento B, que deu 71.400 e mais, né, ali 20.400 do equipamento C. Somando isso aqui tudo, fazendo uma operação simples de soma, vai chegar em 255.000 reais. Sendo assim, o gabarito da questão é a letra A. Então era isso, né, questão que merecia ser atenção nas datas, né. Precisa saber quantos meses que você vai depreciar cada equipamento, né. E é isso, né. Tinha que prestar atenção mesmo nas datas e o resto é bem tranquilo aí. Então, gabarito da letra A. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês revejam o exercício e tentem resolver em casa. E se ainda assim continuar, mande um e-mail para o contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho aí sobre as apostilas de contabilidade que eu estou disponibilizando pra vocês. Temos o curso de contabilidade, geral, aí que fala do básico ao avançado. É, 10 módulos em apostilas em PDF com um total de 890 páginas. Fala sobre assuntos básicos até avançados. Tem exercícios comentados aí do exame de suficiência e de concurso público pra você poder estar treinando. Então vale muito a pena estar adquirindo pra você poder estar praticando. Tem o curso de contabilidade e custos e o curso de auditoria. Matérias aí que são muito importantes no exame de suficiência e que caem sempre em concurso público. Qual que é o valor? Bom, o pacote 1 que é somente apostila de contabilidade sai por 20 reais. O pacote 2 que é somente apostila de auditoria também é 20 reais. E o pacote 3 que é somente apostila de custos sai a 20 reais. O pacote 4 que são todos apostilas sai por apenas 50 reais. Então é um jeito assim pra você estar adquirindo um bom material de forma barata e também ao mesmo tempo estar ajudando o canal Contabilidade TV a se manter no ar. Até porque é um serviço em que eu faço bem... Não é nem remunerado praticamente. A gente ganha um pouquinho de propaganda de YouTube e ganha um pouquinho de venda de apostila. E é só isso mesmo. O resto é só prazer mesmo. Porque é dinheiro mesmo que quase não dá nada. Mas vale o prazer de estar ensinando e passando o conhecimento adiante e estar melhorando a nossa classe contábil. Fora que quando você ensina você acaba aprendendo. Porque muita gente manda e-mail com dúvidas. Às vezes eu não sei responder. Eu tenho que pesquisar pra responder. Isso estimula o aprendizado. Mas se você quiser estimular mais ainda o Contabilidade TV ficar no ar você compra as apostilas. E também se você quiser estimular mais ainda o seu conhecimento você compra elas. Até porque muitas das nossas aulas aqui do Contabilidade TV são feitas baseadas em cima dessas apostilas. Então vale a pena ele estar adquirindo. Como você vai estar comprando? Você vai estar mandando um e-mail para o contabilidadetv.com e estar solicitando o seu pacote. Em seguida você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último ao depositar estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito de forma online pra você poder estar agilizando aí. Recebendo de maneira mais fácil. E estar agilizando. E logo estar podendo ler ela no seu computador no seu tablet, no seu celular. Ou até mesmo estar imprimindo aí pra poder estar estudando. Bom é isso galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. Eu vou estar finalizando aqui porque eu estou morrendo de calor. Tinha que desligar o ventilador de teto ali. Não sei se dá pra ver aqui. Desliguei ele aí porque ele faz muito barulho e acaba atrapalhando o vídeo. Fica aquele barulho de vento assim batendo. O microfone ele é bem sensível. E fica o barulho batendo. Só que também por outro lado né. Eu derreto aqui de calor. Estou tomando aqui um tereré. É a bebida típica aí do Mato Grosso do Sul. Uma bebida gelada né. Semelhante ao chimarrão. Bacana. Semelhante ao chimarrão. Só que ela é gelada né. Erva mate e... É o único jeito de estar refrescando. Se você me assistiu até aqui né. Eu vou agradecer mesmo de coração. Muito obrigado. E até a próxima aí. Estou postando novos vídeos. Continue acompanhando o canal. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Vamos juntos aí melhorar o nosso conhecimento na carreira. Na área de contabilidade né. Auditoria enfim. Matérias afins. Valeu mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus é muito grande nela. E sem ele não somos ninguém. Fui. E sem ele não somos ninguém.